Se você quer entender programação orientada a objetos, você tem que começar das raízes. Você tem que começar a entender por que esse paradigma surgiu. E na verdade, esse paradigma tem duas raízes e no laboratório de hoje a gente vai exercitar uma delas. Então nesse laboratório eu não vou ensinar nada ainda de programação orientada a objetos. Eu vou mostrar alguns desafios da programação que você vai enfrentar para entender por que se criou a noção de objetos, classes e coisas que você vai aprender na programação orientada a objetos. É por isso que a gente vai começar com uma linguagem que originalmente não nasceu orientada a objetos, que é a linguagem C. Então a gente não vai começar com o Java, a gente vai começar com o C, não é nem o C++ que é a orientada a objetos, a gente vai começar com o C. E a gente vai explorar um problema na linguagem C. Eu vou criar um tipo de cenário onde você vai encontrar problemas que depois eu vou mostrar. Tcharam! Orientação a objetos serve para isso, tá certo? Então você vai comigo nisso aí. Você vai ter que entrar nesse endereço para seguir esse laboratório, ok? Está no GitHub. Ah, aí você fala, putz, André, mas esse endereço está complicado. Eu vou colocar ele na descrição do vídeo, tá? E eu também coloco na minha página. Esse é o endereço da minha página, tá certo? Que está sempre disponível na descrição do vídeo. E se você entrar nesse endereço, você vai chegar aqui, ó, na minha página, nesse ponto aqui, ó. Aqui está a minha página, tá vendo? A página da disciplina, certo? Porque se você entrar na minha página, você vai entrar em Teaching, Programação Orientada a Objetos, você vai encontrar isso aqui. E aí você encontra esse endereço que é o do C2Learn, que é onde estão os primeiros laboratórios que são voltados a você entender por que a Programação Orientada a Objetos existe. Então essa é uma aula, eu esqueci de falar, de laboratório. Em que você vai fazer uma prática antes para entender os requisitos da orientação a objetos. Então se você clicar nesse link, você vai dar nessa página aqui, que é a página do C2Learn, eu já botei no estilo Dark, né? E aqui você vai ter um link para o que a gente chama de Jupyter Binder, tá? Se você clicar nesse link, né? Na hora que você clica, ele vai carregar o ambiente Jupyter no Binder. Se você não sabe o que é isso, você tem que assistir um vídeo prévio meu. Então essa aula faz parte de uma disciplina que eu estou lecionando. E tem uma playlist lá, e eu vou colocar essa playlist no final do vídeo, se você quiser. E eu tenho lá um vídeo onde eu explico o que é o notebook, o que é o Jupyter, o que é o Binder, para você entender. Mas basicamente é um ambiente online que a gente vai usar para desenvolver o nosso laboratório. Nesse caso, eu estou usando uma versão, um sabor ou um kernel, se a gente preferir, em linguagem C. Então, depois de um tempo, vai aparecer na sua tela o ambiente do Jupyter, ok? E aí, vocês vão ver essa tela. Então, aqui à direita, está algumas coisas que... opa, é desse lado. Está aqui algumas coisas que você vai usar para criar novos notebooks, que a gente não vai fazer isso agora. À esquerda, aparece a estrutura de diretórios, que é a mesma que está lá no GitHub, onde estão organizados os nossos notebooks. Então, você está vendo aqui uma pasta notebook, você vai entrar nela, PT é de português, e aí você vai ver que tem dois notebooks aqui, o básico e o O. Eu vou usar o básico aqui só para dar um start para vocês, mas o que vocês vão fazer mesmo está nesse 51 aqui, área 51, hahaha, ETS. Então, vamos entrar aqui no básico, aí você vai ver que aparece aqui um notebook, está vendo? Essa extensão IPYNB é de notebooks. Você vai entrar nela, tá? Então, vamos entrar, aí você vai abrir um notebook aqui. Esse aqui é um notebook basicão, certo? Basicamente, ele tem um título, que se você quiser dar uma explorada, ele está escrito em Markdown. Se você quiser dar uma explorada nesse, você dá um duplo clique aqui, ele vai te mostrar o Markdown. Então, está vendo? Isso aqui está escrito em Markdown. E aí, se você der esse playzinho aqui em cima, ele renderiza o Markdown e te mostra escrito lá em Markdown. E, novamente, tudo isso eu explico no tutorial que eu falo dos notebooks, está certo? Aqui em cima, você vai ver que esse notebook está em linguagem C, tá? Eu poderia mudar isso aqui, mas não vou fazer isso aqui, você pode mudar o kernel, tá? E aqui, então, significa que quando eu escrever um código aqui, esse código vai ser interpretado como linguagem C, tá? A escrita de código em C é aquele que você aprendeu em sala de aula, na disciplina anterior a essa aqui. É um código C, por exemplo. Aqui, é o famoso Hello World, né? Eu dou um include, tá? É importante que em algumas versões do C, esse int, ele não é obrigatório, mas aqui você tem que colocar int main. E aí, eu dou printf Hello World, tá? Beleza. Na verdade, na verdade, quando você cria um notebook, eu vou colocar isso aqui, eu vou falar assim, ó, restart kernel, ele vai dar o restart e vai limpar as saídas. Só pra você entender. Quando eu criei o notebook, vocês estão vendo que aqui embaixo não tinha nada, né? Tá vazio porque ele não foi usado, tudo bem? Agora, se eu der um play aqui, ele executa o notebook e aí aparece aqui embaixo o Hello World, que é essa saída aqui. Vocês entenderam como é que é? Por exemplo, vamos fazer aqui um, vários smiles, assim, ó. Olha que legal. Aí, se você der um play, o que é que vai aparecer embaixo? Vários smiles, tá? Vamos fazer um for, né? For é int i igual a 1, é i menor ou igual a 5 e mais mais. O velho e bom c, certo? E aí, a gente vai fazer, mandar ele imprimir os smiles e eu vou botar no final um contra barra n pra ele dar um enter, certo? O que é que vai acontecer? É uma tela ceia cheia de smiles, ok? Eu acho que vocês já pegaram como é que é, né? Como é que é a pegada. Basicamente, você vai escrever o código C, vai dar um play e ele roda e te mostra o resultado. É simples assim. Agora, você tem que lembrar de dar os includes, todas aquelas coisas que você já aprendeu na disciplina de C. Muito bem. Uma vez, agora eu vou fechar esse notebook, tá? Vou dar um discard aqui, tarará. Uma vez que você já entendeu, agora a gente vai pra pasta C51O, que é essa aqui. E vai entrar basicamente no S01 empréstimo, tá? Aqui, você vai perceber uma coisa. A pasta exercícios é onde está o exercício que você tem que fazer. E a pasta resoluções está a resolução dele. Aí, o cara fala, ah... Então, eu vou pegar pronto lá e mandar... Não, não faz isso. O... A ideia é que você precisa aprender. O exercício, ele foi feito para você aprender. Eu não estou interessado em você me entregar a resposta certa. Então, a resolução é só para você ter depois como verificar se aquilo que você pensou está de acordo ou não está de acordo. A ideia é que você entre na pasta exercícios. Não entre na pasta resolução. Não faça isso. Só depois que você tiver terminado tudo, se você quiser verificar. E você vai abrir esse empréstimo 01, tá? Então, esse empréstimo 01, eu vou fechar essa outra obra que me dá agonia. Aqui, se você clicar nessa pastinha aqui, ele recolhe a aba lateral e você fica com mais espaço aqui, ó. Tá? Aqui, você vai ter o exercício que vocês vão fazer no laboratório de hoje. Tá? Aqui está a explicação. Basicamente, a explicação diz que você vai fazer um programinha que mostra o cálculo de um empréstimo com juros compostos. Aí, você tem o valor da primeira parcela, que é o S, o número de parcelas e o percentual de juros mensal. Aí, vocês podem me perguntar, mas é para eu perguntar pelo teclado isso? Não. Porque nem eu sei como é que faz para o C, no Júpiter, perguntar pelo teclado. Eu não sei. Então, não vai ter nada para você perguntar pelo teclado. Você vai fazer um programinha que você vai atribuir valores fixos para as variáveis. Por exemplo, esses valores aqui. E aí, o programa calcula para você os resultados. Não tem entrada pelo teclado. Mas, você pode usar printf para mostrar o resultado na saída. Ele vai aparecer embaixo, como você falou. Então, basicamente, como é que funciona esse financiamento? Você tem um valor da parcela inicial. Você tem o número de parcelas do financiamento e o percentual de juros mensal. Certo? Aí, por exemplo, essa é a primeira parcela, R$200. Então, a primeira parcela que você vai pagar é de R$200. Tudo bem? Legal. Aí, eu tenho 1% de juros. O que eu faço? Eu sempre pego a parcela... Ah, que nem está aparecendo, sabia? Deu uma ziquezera aqui. Porque isso aqui deveria aparecer underline. Eu não sei por que não está aparecendo. Quando eu testei isso, estava funcionando. Ele me deu um signal. Eu vou tentar corrigir isso. Porque isso aqui devia ficar subscrito. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo. Só para vocês entenderem. Porque não era assim que devia estar aparecendo, não. Deixa eu tentar pegar aqui o slide. em que eu tenho esse negócio dos empréstimos. Porque fica mais fácil se vocês verem apresentado da forma correta. Só um instantinho. Porque isso devia estar... Eu não sei por que não está. Deixa eu tentar ver se eu corrijo aqui. Isso devia estar subscrito. Está subscrito. Isso aqui é o Markdown, tá, gente? Mas, por alguma razão, não está aparecendo como subscrito. Então, mas é assim. Só para vocês entenderem, para não ficar confuso. Deixa eu botar um P aqui, vai. Depois eu tento descobrir o que aconteceu. Certo? Porque esse sub deveria ter colocado como subscrito, mas por alguma razão não está funcionando. Será que é porque eu botei como título aqui? Deixa eu tentar descobrir aqui, gente. Ah, funcionou. Foi esse negócio do título. Eu vou corrigir no notebook de vocês, tá, gente? Então, aqui... Ok. Vai ter que ficar desse jeito. Parcela. Parcela. Peço desculpas para vocês. Ó, aqui, então. A parcela de um mês vai ser igual à parcela do mês anterior, mês menos um, acrescido dos juros. É isso, né? Então, se a parcela do primeiro mês foi 200, a do mês seguinte é 202, porque em relação ao mês anterior. A próxima vai ser 204,02, porque em relação ao mês anterior e assim por diante. Deu para entender, né? Tranquilo? Então, a primeira parte, eu quero que você faça um programa em C que calcule essas parcelas para esses valores, tá? É claro, você vai fazer um programa em C genérico, tá? Não é para fazer 5 print Fs com esses 5 valores, que aí não, né? Você vai fazer um cálculo mesmo, né? Calcular, acrescentar o juros, fazer um loopzinho. Mas é só um programa, tá? É... Aí, aqui está escrito escrever no módulo, mas está errado. Isso aqui eu também vou corrigir. Escrevendo um programa, tá? Isso aqui você vai fazer só o programa, não tem módulo aí. Bom, então você vai escrever o código aqui embaixo, e executa e testa. Aí depois tem a parte 2. Eu quero que você crie uma função, certo? E essa função é responsável pelo cálculo de uma parcela. Então, eu quero... Eu vou até botar um negrito aqui, para vocês entenderem o que eu estou falando, assim. Não é... Eu não quero uma função que calcule o financiamento inteiro. Senão, não adianta, né? O seu main chama a função, e a função calcula o empréstimo inteiro. Não é isso. O que você vai fazer é assim, ó. Vocês estão vendo que tem um loop aqui, né? Em que cada rodada eu calculo uma parcela. Eu quero que o módulo ele calcule só uma das parcelas. Então, você vai chamar esse módulo várias vezes para cada uma das parcelas, certo? Aqui tem um negócio que eu não vou explicar em detalhes, porque eu quero que você pense sobre isso. Porque essa é a raiz do negócio para você começar a entender alguns conceitos de orientação ao objeto, tá? Então, ah, mas eu não entendi tão bem. Tente trabalhar em cima disso. É de propósito, tá, sim. Eu quero que você utilize as boas práticas de modularização que você aprendeu em C, evitando que esse módulo tenha dependências com o programa principal. Eu não sei se vocês estudaram essa questão das dependências, tem a ver com as variáveis, e eu quero que você faça dessa maneira. Daí, na parte 3, eu vou fazer um exercício para você reduzir o número de parâmetros, tá? Então, na verdade, para você entender o que isso significa, tem a ver com o que você vai fazer na parte 2. E eu explico aqui o que eu quero que você faça para reduzir o número de parâmetros. Eu não quero entrar em detalhes, porque, na verdade, isso você vai entender o que eu estou falando quando você fizer a parte 2. Aí você vai entender o que eu estou falando aqui. Eu acho que só pelo texto eu tentei explicar da melhor forma possível, você vai entender. A parte 4 ainda é nessa direção, só que eu desafiei vocês a criar um único parâmetro. E aí depois também você vai entender, certo? E, finalmente, a parte 5, é o tchan, é a cereja do bolo. Você vai criar um programa que consiga mostrar na tela múltiplos empréstimos em paralelo. Então, eu dou um exemplo aqui, o empréstimo 1 e o empréstimo 2 com valores e parâmetros diferentes. A saída é que você diz assim, olha, a primeira parcela do empréstimo 1 é essa, a primeira parcela do empréstimo 2 é essa, a segunda parcela do empréstimo 1, a segunda parcela do empréstimo 2. E aí você vai ver que também tem uma hora, isso o seu programa tem que conseguir prever. O empréstimo 1 terminou antes, está vendo? Aí você continua mostrando só a parcela do empréstimo 2. Tem que estar previsto isso. Ah, mas pode ser que tenha um 3? Pode, 4? Sim. Então, você tem que criar um negócio que seja genérico o suficiente que seja capaz de lidar com N empréstimos. Tudo bem? Então, esse é o desafio que é o Lab de hoje. Quando você terminar de fazer o Lab, o que você vai fazer? Você escreveu as soluções, tudo bem? Tem todas as suas soluções. Eu recomendo que você vá gravando nesse disquete aqui, você grava. Uma coisa importante é que esse disquete ele grava lá na nuvem, lá no binder. Só que, se você perde a conexão, se alguma coisa acontece, você não consegue mais ver esse arquivo. Isso é uma limitação desse ambiente que eu estou mostrando para vocês. A minha sugestão é que de tempos em tempos você faça o download. O que o download faz? Ele vai pegar esse notebook que você fez com a solução, tá? E ele vai permitir que você grave esse arquivo IPYNB na sua máquina localmente, certo? E aí, você grava na sua máquina localmente e depois é esse notebook que você submete como tarefa, tá? Então, a minha sugestão também é que você vai aprender que nesse notebook, às vezes você fica muito tempo sem... Você está pensando, você está muito tempo sem operar ele por uma questão de economia, ele perde a conexão e você perde o seu notebook. Então, é muito importante que sempre de tempos em tempos você vá fazendo o download, tá? Uma outra coisa que às vezes acontece é que aqui em cima à direita, tá? Aqui, onde tem C, às vezes, ele não sei porquê, ele perde o kernel e aí aparece no kernel. E aí, se você tentar rodar o seu notebook, ele vai ficar... ele não vai conseguir rodar. Então, se ele não conseguir rodar o seu código, dá uma olhada se lá em cima não está escrito no kernel. Se tiver, basta clicar aqui e selecionar novamente o C. Nota, não é o C++1114, não. É o C só. C. Seleciona ele e aí manda rodar de novo que vai. Tá certo? Bom, tem um segundo que é o empréstimo 2, tá? Que é um desafio que a minha intenção é que você estude essa solução e entenda como ela funciona. Ela também trabalha com múltiplos empréstimos, tá certo? E o uso TAD, tá? Que é o tipo abstrato de dados, que eu imagino que vocês estudaram isso em estrutura de dados, tá certo? Nesse aqui, esse aqui é obrigatório. Eu quero que vocês submetam esse, tá? Esse laboratório. Esse aqui é opcional. Esse aqui tem um exercício. Aqueles que se propuserem a fazer, eu acho que vai ser bom para você aprender melhor o que eu vou falar na próxima aula. Mas esse do 2 você não precisa submeter. É só um exercício para você fazer, porque eu recomendo que você vai aproveitar muito mais a minha aula da semana que vem. Tá certo? Eu espero que tenha ficado claro. E aí no ambiente do Classroom tem lá a opção para vocês submeterem. Se você está assistindo esse vídeo e não é da disciplina, novamente eu repito que nesse C2Learn você vai ter um endereço. E eu vou colocar aí no final, deve aparecer agora aí, a playlist que você pode se inscrever para fazer parte, assistir o curso inteiro. Tá certo? Muito obrigado.